Carta na manga, mango na calça Bloco de nota, saco de dólar Hoje linha, beat vai e volta Bloco de nota, bloco do sonho fatura Cap é a rota, moca no escuro MDK, 30 no muro Bota a cara, lá tu é chumbo Graf fazendo gol pra pó e spunk Se espanca de pó constante Lens na mira, te pega de longe Bloco de nota, quem te bang bang Bloco de nota, minha mob é gang Sprite da roxa, ela já vem Gosta de chefe, escuta de bem Joga recato e a calça da rap Cola conosco, que é nossas trap Bate de cabeça, hoje tá sincero Lata no beat, esse game eu zero Quero meu salto longe do zero O Gili, beat vai e volta Toca do santo fator, cap a rota, toca no escuro MDK3, cinta no muro, bota a cara, da tua é chumbo Ponte da mochila sem nada, chapa ou apaga, nossa é a praga Trepe, trepe, trampo se você chapa, faz a guarda Nossa de casa, quero o grano e o corre da mala Dois canais, só trepe também tem levada Tamo elevado, sua rima é quadrada Você fala, fala, mas não entende nada Bloco do santo, fatura, redes procura, rota de fuga Se achando o elemento X, passa em cima de três, contrator da cash Na esquina James na escola Beat, hit que não me solta Latam no campo minado Só grave que te estoura Na esquina James na escola Beat, hit que não me solta Latam no campo minado Só grave que te estoura No corri da pontuação da minha vida Não sou na pontuação da minha conta Mesmo assim fazendo grana com as batida Meu caminho planto pra batida contra Bloco do sony fatura Cap é a rota Moga no escuro MDK 3 de 30 no ouro e se bota a cara Da tua e chuva Entro bem mais fundo naquilo que faço Rima é chuva e conceito é aço Direito a sentir até o espaço Minha missão eu sei bem o que faço Vivências que te mandam pra fora do espaço E dentro do compasso Nossas rimas cabem E seu grave bate forte Mostrando o norte Não precisa perguntar o nome Que você já sabe Ó Firme com os pães do chão Mesmo descalço Quero ouro no meu dente Bates no meu maço Reconhecimento por tudo que faço Querem ter o que a gente tem mais Não fazem um terço do que eu faço Loco do sony fatura Quero até a rota Moga no escuro MDK 3 de 30 no muro Bota a cara Tanto é chuva Bom de dar mochila sem nada Chapa ou apaga Nós é a praga Trap, trap, trampo Vamos ver se é chapa Faz a guarda Blase de casa E aí Tchau